Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo e é com muita satisfação que eu venho aqui dizer que é oficial o Hendrik vai ser relacionado, na verdade foi relacionado pela primeira vez aí pra jogar nos profissionais do Palmeiras contra o Santos. O moleque vai pro jogo sim, imagino que deva começar no banco de reservas, mas é oficial, o Hendrik vai pro jogo. Ó, antes da gente falar sobre esse assunto, o OneFootball é parceira do canal, aponta o seu celular pra esse QR Code da tela ou clica no link da descrição e você vai ajudar demais a TV Alviverde e vai ter também o melhor aplicativo de febola no seu celular pra saber todas as notícias, inclusive tudo sobre o Hendrik, né? A notícia já tá no OneFootball, tá? E com o OneFootball você confere também os melhores momentos do campeonato brasileiro, cinco minutinhos depois que as partidas acabam é só entrar lá e assistir tudo na melhor qualidade, beleza? Então, baixa aí o OneFootball. E o último recado bem rapidinho também pra você que quer concorrer a essa camisa do Palmeiras autografada por Daverson e Breno Lopes, a nossa rifa tá no ar. Agora, colocamos bastante números aí pra dar tempo de todo mundo participar. Em breve aí vai sair o sorteio dessa camisa, o link tá na descrição, tá bom? Então vamos lá, rapaziada. O Hendrik, quando ele completou 16 anos, ele começou a treinar já com os profissionais, teve uma lesão de tornozelo, ficou um tempo fora, né? Afastado, se recuperando e quando voltou, voltou pro Sub-20, cumprindo aí os compromissos que ele tinha, né? O Palmeiras chegou até a final e tudo mais. O Hendrik voltou a jogar muito, voltou a fazer gols importantes e também a treinar com os titulares. Então ele passou a semana inteira treinando com os titulares e acabou muito elogiado pela comissão técnica do Abel. Inclusive, existem até rumores aí, notícias de que o Abel montou um ataque com Dudu, Rony e Hendrik. Já parou pra pensar nesse ataque? Caramba, sensacional, né? A expectativa é de uma melhora muito grande, né? A partir do momento que o Hendrik for tomando corpo nesse time. Mas, ainda que ele foi relacionado pra esse jogo, tudo indica que ele deva começar no banco de reservas e não sei se entra, né? Acho que o fato dele entrar vai depender muito de como tiver a partida. Olha só, pensando aqui em como o Abel trabalha, eu apostaria que não entraria, tá? Eu acho que ele colocaria outros atacantes aí, como quem sabe o Merentiel, o Lopes, o próprio Navarro. Se ele passar o Hendrik na frente de todos, eu vou acabar me surpreendendo, né? Colocar o Hendrik aí, de repente, num segundo tempo e não optar por esses que ele já vinha colocando, pode acontecer. Mas não é o comportamento que parece que o Abel vai adotar. De qualquer forma, o fato dele ser relacionado, eu acho que já simboliza muita coisa, né? De que a comissão realmente tá olhando pra esse moleque e aí eu acho que cabe a gente também dar tempo ao tempo, deixar ele ir amadurecendo entre os profissionais com calma, porque é uma outra realidade. Mas eu acho que ele tem bola, né? Pra surpreender. E gostaria de vê-lo sim em campo amanhã, tá? O que eu falei anteriormente é o que eu acho, né? Vendo da cabeça do Abel, mas eu gostaria sim de ver o Hendrik entrando em campo, gostaria de ver o Hendrik na sequência do brasileiro, ganhando mais minutos aí progressivamente. E esse, com certeza, vai ser um fator novo dentro do nosso elenco e dentro da nossa torcida também, né? Amanhã eu tô indo lá pro jogo, tô no Gol Sul, estarei na arquibancada Gol Sul. Se você vai também e estiver por lá, a gente se encontra pra trocar uma ideia, tomar uma breja. E quem sabe acompanhar a histórica estreia do Hendrik. Por que não, né? Rapaziada, quem não sabe também, eu tô com o canal Avante Palestra. O link também na descrição, dá uma passada lá. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Tamo junto, um abraço e...